Música Você está chegando em uma das melhores universidades do país. A UFV é uma das referências em ensino, pesquisa e extensão. E aqui você terá muitas oportunidades para o seu sucesso. Querido Calouro, seja bem-vindo à Universidade Federal de Viçosa. Nós somos a Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, localizado aqui no Bernardão, no segundo andar. E é a Pró-Reitoria que tem como missão olhar pela sua saúde e a sua qualidade de vida. É a Pró-Reitoria que tem como missão te acolher, te receber em todas as suas necessidades durante esses anos de permanência na UFV. Queremos desejar que você seja muito bem-vindo na Universidade e que você se encontre aqui. Que você faça muitos amigos e que tenha os melhores anos de sua vida. Agora você vai conhecer mais detalhadamente os nossos serviços vinculados à Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. Todos os estudantes da UFV contam com a cobertura de um seguro escolar e diversos serviços oferecidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários. As ações são desenvolvidas pelas divisões. Conheça agora cada uma delas. A divisão de alimentação é responsável pelos restaurantes universitários. Em Viçosa, a UFV possui dois restaurantes e mais um está em fase de construção. Diariamente, são oferecidas mais de 7 mil refeições, distribuídas entre café da manhã, almoço e jantar. Um restaurante funciona de segunda a domingo e muitos estudantes possuem bolsa alimentação. A divisão de saúde é um ambulatório da UFV e presta serviço de atendimento nas áreas médica, nutricional, odontológica, além de fisioterapia, enfermagem, exames laboratoriais e radiográficos para os estudantes e servidores. Todas as consultas devem ser previamente agendadas, sendo obrigatório apresentar um documento de identificação própria. O horário de funcionamento da divisão é das 7 da manhã às 7 da noite, de segunda à sexta. A divisão de esportes e lazer incentiva, apoia e organiza campeonatos e jogos por meio da Associação Atlética Acadêmica, a LUV, que representa a UFV em diversas competições. Um dos destaques da divisão de esportes e lazer é o programa Segundo Tempo Universitário. Ao todo, são oferecidas gratuitamente 11 modalidades, dentre elas basquete, vôlei, natação, lutas e ginástica artística. Sejam bem-vindos aos calores da Universidade Federal de Viçosa. Atualmente, nós contamos com inúmeras atividades esportivas, tanto no âmbito do rendimento, quanto no âmbito do lazer. No rendimento, a Liga Universitária Vissuazense de Esportes, que é a Atlética da UFV, atua em 17 modalidades, com equipes que vão representar a Universidade nos Jogos Universitários Mineiros, na Liga do Desporto Universitário e em outras ações no Estado de Minas e no Brasil. Para quem deseja praticar esporte no âmbito do lazer, nós temos o Programa Segundo Tempo Universitário, que oferece também 17 turmas, sempre mistas, que objetiva o aprendizado do esporte, a ocupação do seu tempo, a qualidade de vida e a saúde. E eu faço um convite especial a vocês para que possam conhecer esse projeto, que serve também de campo de estágio e é uma boa oportunidade não só para os acadêmicos da Educação Física, como para outros cursos. A Divisão Psicossocial atua na promoção do bem-estar e da qualidade de vida da comunidade universitária. Para isso, conta com profissionais de psicologia, psiquiatria e serviço social em atendimentos individuais ou em grupo. A Divisão oferece também o Programa Bem Viver, de atenção ao uso de álcool e demais drogas. A Divisão de Assistência Estudantil administra os alojamentos de estudantes da graduação regularmente matriculados e em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Possui seis prédios de alojamentos que disponibilizam cerca de 1.300 vagas. O Serviço de Bolsa é o órgão da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, responsável pela seleção e concessão das bolsas e serviços oferecidos pelo UFV aos estudantes de graduação. Atualmente, são mais de 4 mil estudantes beneficiados com bolsas de alimentação, moradia, transporte, iniciação profissional, creche e pré-escola. O Serviço de Bolsas fica localizado no térreo do Edifício Arthur Bernardes. Para saber mais, acesse www.pcd.ufv.br. Queridos calouros, queridas calouras, sejam muito bem-vindos à Universidade Federal de Viçosa. Com certeza, vocês se prepararam muito para este processo seletivo. Na UFV, vocês terão uma excelente infraestrutura para suas atividades acadêmicas, além de várias outras oportunidades nas áreas de esporte, de lazer e de cultura. Nossa Universidade vai proporcionar a vocês uma formação profissional e cidadã. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Nós recebemos vocês de braços abertos.